E nós vamos iniciar. A aula passada, se não me engano, eu terminei falando sobre os artigos 16 e 17, que era sobre a questão do nome da pessoa, o que era o nome, o que tinha no nome, tudo que existia no nome e que não se pode usar o nome da pessoa. Por quê? Porque sem autorização, você não pode utilizar, né? Se não me engano, foi isso que nós comentamos na aula passada. Professor, o artigo 15 também. O 15 também, né? Que o 15 está anterior a esse. Então, vamos lá. Deixa eu projetar aqui. Então, eu não errei no que nós batemos papo aqui. Então, nós vamos para frente agora, tá? Artigo 18. Sem autorização. Cadê você? Sem autorização. Não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Gente, qualquer coisa que for utilizar o nome, para qualquer coisa, para qualquer evento, para qualquer negócio, sendo pago ou não, ganhando dinheiro ou não, não pode usar o nome da pessoa. Não pode. Precisa ter autorização. O 17 já falava isso. O 17 já falava isso. Não pode ser empregado por outrem, por um terceiro, em publicações ou representações, que expõem a desprezo público. Mas também não pode em propaganda comercial. Só para vocês entenderem um pouquinho disso aqui que eu estou falando, foi ano... Não, não foi ano, não. Desculpa. Foi na Copa de 2010, se não me engano. Se não me falhar a memória, acho que foi 2010. Foi 2006, não. Fizeram um álbum... Isso, 2010, sabe por quê? Fizeram um álbum comemorativo do Brasil. Um álbum de figurinhas, muito comum em Copa do Mundo. Hoje nem tanto, né? Mais antigamente. E em 2010 fizeram um álbum comemorativo à Copa de 70. Eram 40 anos da conquista da Copa de 70. E aí fizeram um álbum comemorativo da Copa de 70. Sempre a mesma empresa. Ela chama Panini, é de São Paulo. Mas ela esqueceu o seguinte. Ela tinha o direito dado pela FIFA para fazer o álbum com as fotos dos jogadores que disputariam a Copa de 2010. Porém, ela fez na página do Brasil um comemorativo com figurinhas de jogadores da década de 70, da Copa de 70, só que não pediu autorização para eles. Isso deu e está dando até hoje. Até hoje tem processo rodando ainda sobre a questão das figurinhas da Copa de 70. Por quê? Porque fez as figurinhas, colocou a imagem, porém, não tinha autorização das famílias. Aí vocês vão falar, mas professor, uma boa publicação, uma publicação legal, era uma homenagem, eu sei. Só que, primeiro, a empresa ganhou dinheiro, vendeu figurinha, vendeu álbum, então ganhou dinheiro com isso aí, e segundo, não tinha autorização. se ela ganhou dinheiro, ela tinha que repassar o direito de imagem, que nós já conversamos sobre ele, sobre o direito à imagem da pessoa. Mas o principal, estava usando, não em propaganda, e sim em um pacote, num produto, estava usando a imagem e o nome dos atletas, sem autorização deles. Então, sem autorização, não pode usar o nome alheio em propaganda, de forma alguma. Então, vamos imaginar o seguinte, vocês estão lá na empresa que vocês estão trabalhando, ou na empresa de vocês, bonitinho, legal, resolve fazer uma propaganda. Hum, uau, vou fazer uma propaganda. Aí sai caçando foto, na internet. Normal, sai caçando foto. Aí acha uma foto legal, acha alguém, um nome, e usa. Gente, por mais legal que seja, nada que está lá, até prova em contrário, desculpa, é domínio público. Se nada que está lá, até prova em contrário, é domínio público, você não pode usar com intenção nenhuma. Por quê? Porque você precisa de uma autorização. Um dos maiores memes, que por muito foi compartilhado no Brasil, esse dia eu estava até vendo o rapaz, ele teve que tirar a foto da pessoa para botar a foto dele. Era um senhor, da roça, um caipira, que ele tinha uma foto desse caipira, e que ele usava a foto do caipira com frases, memes. E alguém chegou e falou que era muito parecido com o cara, o cara descobriu, e aí proibiu de usar a imagem dele, ainda entrou com o processo, e aí o cara teve que trocar a imagem para a imagem dele, tirar todas aquelas antigas e botar novas com a imagem dele. Então, isso aqui é para vocês verem, para vocês se ligarem. Imagem, nome, sem autorização, não podem ser usados. De maneira alguma, de maneira alguma. Só se autorizar. Tá? Autorizou? Beleza. Não autorizou? Não pode. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícidas, ó, então nós temos aqui o pseudônimo, para quem não sabe, é apelido, nome artístico, nome comercial, que a pessoa se dá, adotado para atividades lícidas, isso é atividades legais, goza da proteção que se dá o nome. Uau, professor! Como isso funciona? Aguenta a mão. Deixa eu interromper aqui e vamos abrir um quadro branco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos abrir um quadrito branquito aqui, para que a gente, eu consiga falar com vocês. Hum, hum, ok. Abrindo. Ah, galera, enquanto... Ah, beleza. Pronto. Ok, para todo mundo ter... Tá, todo mundo tem. Ah, vai abrir. Enquanto vai abrindo aqui, vocês já podem ir colocando, assinando a lista de presença aí, todos vocês. Tá bom? Vamos lá. Cadê a luz interativa? Quadro... Ah, tá aqui. Então, tá aqui o quadro interativo. Vamos bater um papo, então. O que que acontece? O que acontece é o seguinte. Vamos lá. É... Tá bom, tá bom. Vou ficar só nesses. Vou ficar só nesses. Tenho certeza absoluta, absoluta, que vocês conhecem essas pessoas, essa lista de pessoas que eu dei. E eu tenho certeza absoluta, absoluta, que vocês sabem que esses são nomes de pessoas e que esses nomes de pessoas estão protegidos pela lei. Isso aí, todos vocês sabem. Por quê? Porque a lei dá proteção ao nome. O código civil é bem claro. Ele dá proteção ao nome, incluído nele o pré-nome e o sobrenome. Beleza. Isso aqui vocês sabem. Isso aqui vocês estão cansados. Professor, desculpe, interromper, mas você tá escrevendo alguma coisa lá? Porque eu não tô vendo. Vai no diâmetro. Eu também não. Aguenta aí. Era, era, pra você estar vendo. Deixa eu ver o que aconteceu na minha presentation que não deu certeixo. Agora vocês estão vendo? Não. Não. Agora foi. Tudo certo? Sim. Estamos vendo, estamos vendo. Então, beleza. Então, vamos lá. Não tô aparecendo pra mim, só aqui no... Na aula. Mas o diâmetro também. Nada? Não, professor. Tá dando pra ver a apresentação, sim. É. Dá pra ver agora, só que lá no diâmetro, onde a gente tá, não dá pra ver. Só quando o senhor apresenta a tela do senhor que dá pra ver. Não, ótimo. Ótimo. Se dá pra ver aqui, tá ótimo. Vamos lá de novo. Que sumiu aqui, não sei porquê. Vamos lá. Vou colocar alguns nomes aqui. Estão vendo os nomes aí? Que eu coloquei? Sim, sim. Então, vocês sabem. São nomes, são protegidos. Como eu falei lá atrás, são nomes, são protegidos, estão protegidos aqui. Ninguém duvida. E são pessoas extremamente conhecidas. Tenho certeza que todos vocês conhecem essas pessoas. Deixa eu abrir uma outra caixa aqui, que nós vamos começar a brincar. Ótimo. 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 Pensa comigo. Pensa comigo, quem que vocês acham que esse grupo de pessoas que eu coloquei aqui preferiria que o seu nome fosse protegido? Vocês acham que eles queriam da coluna da esquerda ou vocês acham que eles queriam da coluna da direita a proteção ao nome? Oi, eu acho que é o da direita. Então vocês estão vendo? Qual que é mais importante para eles? É o da direita. Por quê? Porque o da esquerda tem gente que nem sonhava que isso era verdade. São os nomes verdadeiros dos que eu coloquei na frente. Então, para eles é mais importante o nome artístico, o pseudônimo ser protegido, do que o nome deles. O que a lei fala? A lei fala o seguinte, legal, seu nome está protegido, está garantido, você tem o direito, ponto final. Só que eu entendo também que você vai precisar de proteção a esse nome. Por quê? Porque você usa ele, é seu. E você muitas vezes é conhecido por esse nome. As pessoas não vão te reconhecer por outro nome. Então, eu lei vou dar a você a mesma proteção que se estende ao seu nome. É como se seu nome também fosse esse, que no fundo é a realidade, o que no fundo é a verdade. Muitos, muitos não conhecem os nomes reais, conhecem os nomes artísticos. E isso é só alguns que eu estou falando. Tem vários, tem um monte que a gente acha que chama de um jeito e não chama, chama de outro completamente diferente. Qual é a ideia? Ele adota um nome artístico, porque vamos e convenhamos, Mirosmar e o Elson não iam pegar bem, não tem apelo. Então, eles buscam um nome com apelo. Dentro desse nome com apelo, eles buscam algo que pregue, que fique crudado na mente das pessoas. Só que aí ficaria muito fácil qualquer um poder usar. Ficaria muito tranquilo qualquer um poder usar. Então, a eles é dado esse tipo de proteção. Então, ao pseudônimo, desde que usado para atividades lícitas, tem a mesma proteção. Diferente, por exemplo, de... Tchau. 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 Ah, tá bom. Todos esses são pseudônimos. Todos. Mas não tem a proteção. Por quê? Porque é tudo pseudônimo de traficante. É tudo pseudônimo de trafica. Fernandinho Beramaro, Geleão, Toninho Malvades, Marcola e tantos outros. Que a gente sabe aí. Ah, esse tipo, que é usado para atividades ilícitas, isso a lei não protege. A lei protege quem usa para atividades lícitas. Tá bom? Tipo o Toninho Mal, professor? Isso, exatamente. Não tem proteção, então, né? É. Agora, por exemplo, Zeca Pagodinho, Nelson Sargento, que morreu esses dias sambista, e outros menos famosos, todos eles contêm proteção. Por quê? Porque são feitos para atividades lícitas. Ok? Então, para atividades lícitas, legal. Tá? Por que isso? Por que, gente? Deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui. Tinha um cantor? Tem. Não sei se ele está cantando ainda. Num conjunto chamado Harmonia de Samba. Ele se intitulava como Shanti. Beleza. Ótimo. Legal. Era o Shanti. Porém, um outro cantor conseguiu provar que ele tinha já usado esse nome artisticamente antes do Shanti. E aí, o que ele fez? Foi demandado. Não deu outra. Porque ele não pode usar o pseudônimo. O pseudônimo que o outro já usa é garantido para ele. É numa atividade artística? É, então. É garantido para ele. Para não ter problemas com o medicamento, com a medicação, a Anitta é com dois T's. Para quê? Para não confundir com a medicação. Então, tudo isso é levado em conta. Professor, só o pseudônimo? Não. O nome artístico também. O nome de conjunto também. E tem a mesma coisa. Existia uma banda na Bahia chamada Gera Samba. O Gera Samba tocava Axé, apesar do seu nome. O Gera Samba rachou. Uma parte ficou Gera Samba e a outra parte ficou Gera Samba. Enquanto estava todo mundo numa boa, ninguém fazia fama, estava tudo beleza. De repente, uma parte do Gera Samba passou a fazer sucesso. E essa parte do Gera Samba que passou a fazer sucesso, era a parte dissidente. Aí o dono do nome chegou, opa, 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 peraí, peraí. Gera Samba é o nome da minha banda? Isso é o nome da minha banda? Vocês não podem usar. Vocês vão ter que mudar o nome. E aí nasceu o... Pela mesma proteção. Então, a mesma proteção que se estende ao pseudônimo, desde que usado para atividades lícitas, e nesse caso aqui eu estou falando de atividades artísticas, mas pode ser qualquer outra atividade lícita. Por exemplo, por que nós não temos outro jogador com o nome Pelé? Porque Pelé é o Pelé e ponto final. Zico, porque Zico é o Zico e ponto final. Professor. Tem um jogador, ele joga no São Paulo, o apelido dele era Léo Pelé. De feição, ele é igual ao Pelé, é impressionante, tanto que ele é parecido. Aham. Então, mas aí você está vendo, olha só, ele não está usando o nome Pelé. Ele está usando o nome dele, ele é o Léo, com alcunha Pelé. Isso pode, legal, é diferente, é outra história, completamente diferente. Ele é o Léo Pelé. O Léo que parece com Pelé, o Léo que é igual ao Pelé, entendeu? Aí, nesse caso, pode. O que não pode é usar o mesmo nome. Aí, pode não. Aí pode não. Então, tanto que vocês vão reparar, o Neymar, ele registrou o nome dele como Neymar J.R. Neymar Júnior, que é o que ele usa. Por quê? Para que ninguém usasse o mesmo nome dele. Então, ele registrou Neymar Júnior como nome dele. E aí, só ele pode usar. É o nome pelo qual ele é conhecido. Então, só ele pode usar. Certinho? Professor, o Cleo Dess não vai poder participar porque a internet dele está falhando. Ah, não. Está joia. Está joia. Se deu tempo dele, ele vai responder presença bem. Se não deu tempo, relatório. Faz sim, que boa. Eu estou ainda feliz aqui. Parece que o tempo está limpando. Por enquanto, não deu nada na minha internet. Deixa eu descompartilhar e vamos voltar aqui para a nossa aulinha. Vamos compartilhar. Professor, uma pergunta. Como é que faz a pessoa? Ela registra esse nome como dela também? Para, tipo assim, a outra pessoa não pegar o nome dela. Ela registra também? Sim. Sim. Ela vai até os órgãos de registro nacional e registra o nome. Para que ninguém possa utilizar. Entendeu? Aí, o nome, esse nome passa a ser propriedade dela. Ela é proprietária desse nome. A não ser uma pessoa extremamente muito conhecida. Uma pessoa que todo mundo conhece por aquele nome. E que não sabia que precisava registrar. Aí, ele fica sem registrar. Ele não faz o registro. Mas, o mais comum é isso. O mais comum é a pessoa ir lá e registrar o nome. Para quê? Para ter a garantia da proteção desse nome. Tá bom? Tá bom? Oi. Então, tipo assim. Se o nome não pode ser o mesmo nome. Então, por exemplo. Se eu quiser ter o nome artístico Anitta. E só mudar o Y. Pode? Tipo assim. Tirar o I e colocar Y. Você coloca... Mudar a letra. Tá. Você concorda comigo que o nome é outro, né? Sim. Pronto. Então, não tem problema nenhum, não. É o que a grande maioria faz. Duplica uma letra. Troca uma outra letra. Faz algum esquema para parecer um nome diferente. A ideia é essa. A ideia é fazer o nome ficar um pouco diferente. Igual o Daniel colocou aqui. O Xande Avião. Qual que é a ideia dele? Bom, Xande já não pode ser. Tem um problema. Minha banda, Aviões do Forró. Ó, o que eu vou fazer? Xande Avião. Pronto. Sacou? Professor, é igual o meu. O meu era de uma jornalista. Aí, a minha mãe colocou o Y e o TH. Para ficar diferente. Isso. Exatamente. Tá vendo? Então, tudo isso pode ser feito para deixar o nome diferente. Principalmente nomes artísticos. Principalmente nomes que vão atingir uma certa fama e que podem ter alguém parecido. Então, as pessoas fazem isso para quê? Para resguardar o seu direito de usar aquele nome. Porque, olha, que bombar é o nome que você tem. Professor, por que que vamos no Instagram, em diversos Instagram, que nem o filho do Whindersson faleceu, e está todo mundo usando as imagens do Whindersson e da mãe dele e do filho dele lá da mãozinha dele? Por que que eles podem usar a imagem? Bom, vamos lá. Essa questão é diferente de um uso de outro tipo. O que que eles estão fazendo? Ali é uma notícia. Ali é um jornalista usando para trazer uma notícia que não vai trazer prejuízo para a família. de uma pessoa publicamente conhecida, de uma pessoa que tem sua, eu não vou falar sua intimidade aberta, porque não é desse jeito também. Mas ele tem um certo, as pessoas conhecem ele e tem interesse em entender o que que está acontecendo com ele. Não é ofensivo. Não é pejorativo. É informativo. Para isso, não tem problema. Para isso, não tem problema. Agora, se talvez ele tivesse matado, aí sim ele poderia falar que estão usando uma imagem. Ah, mas você matou. Mas vocês estão usando uma imagem. Não pode. Mas para textos informativos, em princípio, não há problema. Por que em princípio? Porque uma coisa é o que a letra da lei fria diz, outra coisa são as interpretações que podem adivir disso. Ele pode, por exemplo, achar que foi o que está sendo ofensivo e buscar a proteção aos seus direitos. Pode? Pode. Ele pode achar que foi inconveniente e buscar a proteção dos seus direitos. Pode? Pode. Entendeu? Então, uma coisa é o que a letra fria da lei fala, outra coisa é o que o bom senso, a boa moral faz. Vou dar um exemplo aqui para vocês, para vocês entenderem isso até com facilidade. O Daniel vai ligar. Eu estou aqui falando com vocês. Estou dando aula para vocês. Em que pese eu estou sendo pago com dinheiro público? E por isso, eu achar que tudo que eu estou falando para vocês, ou alguém achar que isso deve ser público, eu posso não achar. E eu posso querer travar isso aqui. E eu posso querer não divulgar aula para vocês. Por que eu faço isso? Por que eu divulgo? Bom senso. Entender que alguém pode não ter vindo a aula, querer assistir. Entender que às vezes um desavisado cai no meu canal, está precisando de uma aula dessa, assiste, eu não sei. Afinal, na minha concepção pessoal, eu sou pago com dinheiro de toda a sociedade. Eu vou ensinar isso para vocês no terceiro trimestre, vocês vão ver. E quando eu falo toda a sociedade, é toda a sociedade mesmo, é todo mundo que paga o meu salário. Então, eu acho legal colocar. Mas tem colegas que não acham. E por que? Imbuídos no direito de a minha imagem é minha imagem. Então, eu vou falar, não vou nem gravar. Quem quer ver minha imagem, veja. Que é como se estivesse em sala de aula, quem não quer ver, não veja. Então, tudo depende do bom senso. Uma coisa é o que a letra fria da lei fala. Outra coisa é o bom senso. É a moral, os bons costumes, para resolver esse tipo de conflito. Tá joia, Daniela? Entendi, professor. Muito obrigado. Fala, Júlia. Professor, então a pessoa pode ter um pseudônimo famoso se ela for fazer em atividades lícidas, né? Mas eu não entendi muito bem. O senhor pode explicar essa parte de novo? Sim, faço. Quer ver uma coisa? Não é famoso, óbvio que não é famoso. Mas é um exemplo. Por exemplo, eu ministrando aula para vocês, eu não uso meu nome. Correto? Quando eu me apresentei para vocês, eu não usei meu nome. Então, eu usei um outro nome. Eu usei uma outra alcunha pela qual eu sou conhecido. Poderia registrar esse nome, como de uso meu, para as aulas. E esse nome pertence a mim. E ter a mesma proteção que tem outros nomes. O meu nome real. Entendeu? Então, o pseudônimo, ele tem a mesma proteção que tem o nome. Por quê? Porque as pessoas, esses, principalmente esses que eu coloquei na lista, eles são conhecidos por serem aquelas pessoas. Muitas vezes você não sabe o nome real deles. Você só sabe o nome artístico deles. Então, por esse motivo, por eles serem conhecidos por aquele nome, é por isso que dá-se a proteção também a eles. É como se o nome deles fosse aquele. Entendeu? E essa parte de atividades lícitas? Tudo que é legal. Júlia, tudo que é legal. Que está dentro da lei. Atividade lícita significa uma atividade dentro da lei. Atividade ilícita é uma atividade que contraria a lei. Por isso que eu dei o exemplo dos traficantes, dos bandidos. Então, você vê lá o tiozão do morro, você não vai protegê-lo. É coisa de bandido. Mas, os nomes que são usados para atividades lícitas, legais, nomes artísticos, nomes que eu imagino, que eu gosto, que eu quero ser chamado, aí se dá a mesma proteção. Entendi. Muito obrigada, viu, professor? Por nada. Vamos lá, então. Vamos continuar. Por exemplo, olha como é fácil. Ninguém pode pegar essa minha aula, vender e utilizar ela para qualquer outra coisa, e falar que quem deu a aula foi o Beto, não? Foi o Antenor. Então, o Antenor não pode reclamar do fato dessa aula estar sendo dada. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque eu usei um pseudônimo numa atividade lícita. Oi, oi. Então, seria o artigo 19, seria mais ou menos, o apelido ou pseudônimo, não sei falar isso. Pseudônimo. Isso, pseudônimo, usado para atividades legais, que são atividades lícitas, será protegido, igual a proteção. Igualzinho se dá o nome da pessoa. A mesma proteção. Entendi, muito obrigada. Nada. Vamos lá. Artigo 21. Isso tem um pouco do que o Daniel perguntou lá atrás. A vida privada da pessoa natural é inviolável. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que ninguém pode violar o direito à vida privada. Ninguém pode invadir a vida privada de uma pessoa. Então, a vida privada da pessoa natural é inviolável. E o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Por exemplo, e usando o exemplo do Daniel, apareceu a foto do Whindersson Nunes. Ele, a esposa e a mão do bebê, que veio a óbito, infelizmente. Como vocês já sabem, o bebezinho, ele adquiriu personalidade. Por que que ele adquiriu personalidade? Porque ele nasceu com vida. Ótimo! Porque ele nasceu com vida. Ele veio a morrer dois dias depois. Mas ele nasceu com vida. Mas a professora era prematura. Ele nasceu com vinte semanas. Nasceu com vida? Nasceu. Adquiriu personalidade. Tem direito a nome. Tem direito a tudo. Pois bem. Vamos imaginar que alguém vai lá no necrotério do hospital e tira uma foto do bebezinho um pouco antes da liberação do corpo do bebê. E coloca a foto do Whindersson, a mãe e a mãozinha e a foto do bebê lá. E ele acha que aquilo é um absurdo fazer. Por quê? Porque uma coisa é você colocar um momento de felicidade, que a gente estava feliz, que simboliza tristeza, mas a gente estava muito feliz. Outra coisa é você colocar uma imagem daquela. e, por não gostar, ele vai ao juiz e faz um requerimento. Chega lá no juiz e fala, o juiz, o lance é o seguinte, eu não quero que essa foto circule. Eu quero que o senhor retire do ar o site que publicou a foto e retire do ar todas as menções àquela foto. Pode? Pode. liberado. Por quê? Porque a vida privada é inviolável. Professor, isso é fechado? Isso é absoluto? Isso é uma coisa sem exceção? Não. Qual que é a exceção a isso aqui? Publicidade. Qual que é a exceção a isso aqui? Exatamente. Quando eu vou a um reality show, quando eu me disponho a um reality show, eu abro mão da vida privada durante o período que eu estiver no reality. Por quê? Porque lá não tem como eu controlar. não tem como eu processar alguém que falou que eu falei uma besteira que eu falei realmente lá. Ah, eu tive uma pane homofóbica. E aí todo mundo caiu. Pau, fizeram comunidade contra mim e hashtag fora aberto homofóbico e papapá. Não adianta era que eu saí da casa eu querer processar todo mundo por causa disso. Nem depois que eu saí, alguém chegar e falar é porque você teve essa atitude lá dentro e eu reclamar. Lá dentro eu abri mão da minha vida privada. Lá é um ponto onde eu abri mão disso aí. Sair da casa, tudo que acontecer daí pra frente, eu posso tratar como vida privada. Mas lá dentro não. Então, a vida privada da pessoa natural é inviolável. Ponto final. Mas admite exceções no direito brasileiro hoje. Quando? Quando eu estou em um reality show que eu entendo que todos os meus passos, todas as minhas atitudes, tudo que eu fizer vai ser marcado, vai ser olhado, vai ser acompanhado. E que eu vou ter que responder por tudo aquilo que eu falar lá dentro. Que eu vou ter que me submeter a tudo aquilo que foi falado lá dentro. Então, meio que o senhor não tem a opção de processar pelas coisas que você falou lá dentro? Tipo assim, o senhor já se expôs pro público. Aí alguém faz alguma montagem sua e depois, no tempo que você sai, você quer processar essa pessoa. Aí o que acontece? Você não pode? Não. Olha a diferença. Você falou aquilo. Você foi execrado pelo público. Eu fui detonado pelo público. Sabe? O público me derreteu. Saí da casa. Alguém faz uma montagem minha. Vamos imaginar uma montagem simples. Um balãozinho meu com exatamente a frase que eu falei na casa. Eu tenho como falar que aquilo é mentira? Eu tenho como falar que aquilo está me prejudicando? Eu tenho como falar que aquilo está me detonando? Não tenho. Por quê? Porque ele usou a minha foto, usou a minha imagem, usou. Mas com um balão, uma frase que remeteu àquela época. Aí agora não. Agora faz uma montagem, por exemplo, de um caso que aconteceu hoje. Eu saí da casa em abril. E aí hoje aconteceu alguma coisa. E alguém usa uma montagem minha para dar peso àquela coisa. Aí não pode. Aí não pode. Aí está errado. Nesse caso, a minha vida privada mantém. Por quê? Pode ter sido um ato falho. Eu posso ter cometido um deslize e não ser aquilo que eu penso. Eu posso ter cachaçado demais e falado besteira. Apesar de que... Vamos lá. Está implícito na pessoa. Se ela falou é porque aquilo, de alguma forma, está dentro dela. Mas vá lá. Estava bêbado, cachaçado, deu uma pisada na bola, pronto. Morreu. Então não vai ser para sempre crucificado por isso. Mas aquilo não vai apagar. Aquela atitude ele não consegue apagar. Então toda vez que alguém pode resgatar lá atrás, pode. Claro que pode. Quer um tchanzinho para entender? Só um exemplinho rapidinho para entender. Quem está acompanhando hoje as notícias vai se ligar nisso. Em 2016... Desculpa. Oi? Travou para todo mundo ou foi só para mim? Porque eu não ouvi nada o que o senhor disse. Foi só para você. Para mim é normal. Ah, sim. Eu não ouvi nada o que o professor disse antes. Se você estiver me ouvindo agora, depois é só pegar a aula, né? Que eu vou disponibilizar e ver essa parte. Tá bom. Ó, pega comigo. Em 2016, o Neymar teve uma semana muito agitada nos Estados Unidos. Muito agitada mesmo. Na época só saiu um monte de coisa, bebedeira, bagunça. Foi assim, semana quente nos Estados Unidos. Morreu. Morreu o assunto. Quando foi 2019 ou 2018, não sei quando foi, a Nike começou a embirricar com o Neymar. E esse embirricamento, logo depois, levou à quebra do contrato. Quebraram o contrato. Pois bem. Neymar assina com o Puma e Vida, que segue, continua a final. Seleção Brasileira usa material Nike. Ele joga num clube que é patrocinado pela Nike. Então, pra ele, Vida que segue. Beleza? Ele passou a usar outro material esportivo. Ele, Vida que segue. Um belo dia, semana passada, por uma dessas ocorrências que só a internet pra nos dar essa felicidade. Porque vocês podem ter certeza que se tivesse acontecido isso na década de 80 do ano passado, ninguém ia saber. Mas hoje não há tal segredo que fique trancafiado por muito tempo. Descobriram que o Neymar, que a Nike rompeu o contrato com o Neymar por causa de um caso de assédio sexual feito na fatídica semana. Que se vocês tiverem um pinguim de curiosidade e forem atrás buscar Neymar, Estados Unidos, 2016, vocês vão ver que foi o cão a semana dele. Das coisas que ele fez. E, ao descobrir, o que o jornal faz? Pumba, divulga a notícia. Lógico. Pegou, descobriu, divulga. E aí devassa a vida do cara. Ele, Neymar, pode ir à justiça falar que a vida privada dele está sendo violada? Pode. Por quê? Porque aquilo é uma invasão à vida privada dele. Então ele pode pedir para acessar aqui no Brasil, cortar, ninguém dá a notícia, acabar? Pode. Qual a chance dele ganhar? Pequena. Por quê? Porque, apesar de falar sobre a vida privada dele, isso aí afeta não só Neymar Júnior. Isso afeta Neymar Júnior, patrocinadores de Neymar Júnior. Patrocinadores do clube e da seleção que ele joga. E mais, todo o aparato de pessoas que gostam, que fã clube e demais coisas. O que o juiz pode entender? E eu estou colocando no pode, porque, como eu falei para vocês, isso é no caso concreto, da interpretação. Ele pode chegar, olhar e falar, não, realmente, isso aqui, 2016, vai aparecer agora, 2021, horário importuno, que coisa mais importuna de aparecer isso? Não, ó, Brasil está proibido, não tem mais, some o assunto. Isso é o assunto. Como pode olhar e falar, é, tá, 2016, sim. Atrapalha a vida dele? Sim, mas e o interesse público na pessoa pública do Neymar? Ele fez isso enquanto dentro da casa dele, fechadinho lá no mundinho dele? Ou ele fez isso numa semana extremamente compromissada, onde todo mundo estava olhando e fotos e propagandas e isso? Ah, então, ali era o Neymar público que estava agindo? Era o Neymar ator público, ator, entre aspas, né, um agente público. Então, isso aqui não é vida privada. Isso aqui atingiu a vida pública dele. E tem outras pessoas que dependem desse tipo de informação para tomada de decisão acerca de acompanhar ou não a pessoa. E, por isso, chega para ele e fala, ó, não vou proibir estar liberado. Por isso que aparece muito caso de assédio, por isso que aparece muito caso de homofobia. Por quê? Porque, ó, a partir do momento onde você entende que eu assediei alguém, vamos imaginar que eu assediei alguma das meninas que estão assistindo aula aqui. e fiz um comentáriozinho sem gracinha. A Ana Júlia, o dia que ela estava com a cabeça, eu brinquei com ela. Ela entrou com a touca na cabeça. Vamos imaginar que ela tivesse esse sentido diminuída com aquele ato. Ela vai, mete a boca no trombone, reclama e vai para a internet, vai para a justiça. Aí eu vou lá para o juiz e falo, não, eu estava numa aula privada, estava na minha casa. Aquela é uma aula fechada. Como? Não, quero que cesse isso aí, porque isso aí está me prejudicando. Olha o quanto de atitudes que a gente não ficaria sabendo, que a gente não teria ideia que aconteceu. Por quê? Porque a imprensa foi proibida de noticiar algo nesse sentido. Então, é o que eu falei, juiz, com todo o bom senso, por isso que, ó, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as previdências para fazer cessar o ato contrário. Mas é o juiz que decide. É o juiz quem olha o caso e é ele quem fala, sim, isso aqui é, isso aqui entrou, não, isso aqui não entrou. Que é, voltando ao caso inicial, que o Daniel trouxe para nós, o caso do Whindersson Nunes. Uma foto de um momento de amor, de um momento de felicidade, e que representa um pouco da dor. Porque quando você vê aquela foto, você imagina a dor do casal. Você imagina a dor do casal. Não, é uma foto que expõe ninguém. Pelo contrário, o bebê nem exposto é. E foi uma foto até que ele próprio utilizou. Então, isso aí não entra nesse caso. Agora, se vai lá no necrotério, tira a foto do bebê e bota a foto do bebê, aí não. Aí, com certeza, entraria esse caso aqui. Pode passar para frente? Professor, uma pergunta. Para alguém, para o jornal, exemplo, usar a imagem de alguém, algum famoso, alguma coisa, ele tem que pedir autorização para a pessoa para poder publicar coisas sobre ela? Ou, tipo assim, ele não precisa de permissão porque é uma pessoa pública? Por ser uma pessoa pública, ele não necessita de permissão. É público. Ah, lá, é público. Tanto é que raramente usa-se o nome real, usa-se o nome artístico, é uma pessoa pública, é um político. Eu estou aqui, quero, estou assistindo a CPI do Covidão, quero fazer uma crítica, falar alguma coisa, tiro a foto, uso, porque, ah lá, está ali, a imagem está para todo mundo, é público, todo mundo é público. Beleza. O que eu não posso é extrapolar no meu direito de ou tecer uma crítica, ou falar alguma coisa que venha contra a pessoa, ou expor a pessoa ao ridículo. Isso é, eu não posso. Entendeu? Ah, vou escrever um texto sobre o caso Neymar. O que eu acho do caso Neymar? Aí eu ponho lá a foto do Neymar e começo. Eu acho que é um absurdo isso, eu acho que o caso aconteceu, porque a época ninguém falou nada, ou então, uma coisa que muita gente fala, um absurdo que muita gente fala, é, eu acho que tem alguma coisa errada. Por que ela não divulgou? Por que ela não falou antes? Por que ela não gritou? Vai, agora? Ou então, ó, eu acho que isso é um absurdo, que o Neymar errou, não é a primeira vez, isso é comum para ele, Esses meninos estão... Vocês estão vendo que eu estou colocando a minha impressão. Agora, quando eu chego e falo, esse... dum... dum... acha que tem o rei na barriga, mas nada, não passa de um... Vocês estão vendo que eu estou atacando a pessoa, no primeiro caso, independente da minha visão, se eu sou a favor dele, contra a menina, contra ele, a favor da menina, o que eu for, o que eu for, eu estou falando a minha opinião, a foto dele está lá, bonitinho, mas eu estou dando uma opinião sobre aquele caso. Sem envolver. Aquilo lá é a opinião minha. Agora, quando eu parto para o ataque a ele ou a ela, eu já estou extrapolando a figura pública. Estou extrapolando aquilo que é a figura pública e atingindo a honra dele. Então, nesse caso, não pode. Nesse caso, não pode. Nos outros casos, beleza. Mas, novamente, vírgula, ressalva. Quem pegar o J. Molini, eu gosto de falar esse nome, uma vez eu ouvi isso aí, achei um barato, o JM online, e a pessoa, não, é lá no J. Molini. J. Molini? É lá no Facebook, lá no J. Molini. Aí que eu fico, aí que é JM online. Quem acompanha o JM online ou qualquer outro veículo jornalístico de Uberaba, seja em Instagram, seja em Facebook, vocês vão ver que eles nunca usam fotos reais. Sempre que vão falar alguma coisa, sempre que vão divulgar o nome de alguém, é a abreviação do nome. Por que que eles fazem isso? Para prevenir qualquer problema relacionado ao artigo 19. Prevenir qualquer coisa. Se eu não uso foto real, se eu não uso nomes de pessoas, por exemplo, PQP e FDP foram presos no 2000 por traficar em êxtase. Eles colocam o quê? Eles colocam as abreviações. Eles não vão colocar Paulo Queiroz Pedroso e Fernando Duílio Pedroso, dois irmãos. Eles não vão colocar isso aí. O que que eles colocam? PQP e FDP. E aí, o que eles fizeram? Não estão falando o nome, não tem a foto deles. Qual que é a ideia? Prevenir o artigo 19. Prevenir possíveis indenizações dadas por causa do que está sendo dito no artigo 19. Entendeu? Então, pode, pode. Quem acha que não é prudente, não coloca? Não coloca. É melhor. Vamos lá? Artigo 20. Professor, eu tenho uma dúvida. Tá, tá. Tá, pode falar, pode falar. Vamos embora. Sobre reality. Sim. Assim, se a pessoa está no reality, está lá, está nesse momento, está no reality, né? E uma pessoa faz uma acusação contra ela, ela está dentro do reality, mas fala do reality no mesmo tempo. E faz uma acusação de assédio contra aquela pessoa, falando que aquela pessoa assediou aquela menina e ele viu. Então, o que ele pode fazer? Tipo, mas não foi acusação no juiz, não isso. Seria tipo acusação nas redes sociais. Tacou nas redes sociais falando que ele fez isso, isso, isso e isso e que ele assediou aquela menina. Então, como que ele pode se defender? Ele pode se defender ou ele tem que esperar aquilo abaixar, aquela poeira abaixar? Ele está... A pessoa que foi acusada, e eu vou tocar injustamente para que eu possa te explicar, ela está dentro ou está fora do reality? Está dentro do reality. Saindo do reality, ela vai descobrir o que foi dito. se ela achar que aquela acusação é infundada, o que ela faz? Ela pega, junta toda a documentação que ela pode e entra com uma medida baseada no 19 para cessar e retirar tudo aquilo do ar. Por quê? Porque ela se sentiu ofendida e na visão dela aquilo não aconteceu. E ao mesmo tempo entra com danos morais. Contra quem? Contra a pessoa que soltou o primeiro comentário. pode parecer que não. Mas a PF, a Polícia Federal, por rastreamento de IP, ela chega no pai ou na mãe da criança. Então, aquela história de a internet é o território dos anônimos, era. Era. A Polícia Federal chega. A Polícia Federal vai até em quem for. Então, se ele consegue provar que ele, a pessoa provou que não houve aquele assédio e que ele foi massacrado, que ele foi até tirado do reality por causa daquela observação maldosa, cabe indenização. A quem? A quem deu o causa aquilo? A pessoa que iniciou a brincadeira. Porque é assim, recebemos um negócio no WhatsApp e vai caminhando, caminhando, caminhando. A polícia consegue, por rastreamento, achar quem foi o celular número um da história. Quem foi o propagador. Para a gente entender, foi assim, CPI da fake news, que acabou virando nada, conseguiu rastrear computador. e acharam o computador que soltou algumas fake news em eleições no Brasil. Foi lá dentro do computador e falou, foi esse computador. Foi esse computador quem soltou as notícias. Agora é fácil, precisa de login, computador de empresa, lá na escola mesmo, para eu conseguir usar, eu tenho que entrar com meu usuário e senha. Então, naquele horário, quem que estava? É o fulano de tal, então é ele. Então, ele achou e pronto. Mas, eles vão e acham. Então, nesse caso, ele não precisa esperar poeira baixar nem passar tempo, não. Saiu. Descobriu que foi feita uma acusação que ele, por ele, acha infundada, pode ir atrás, pode entrar com medida protetiva que consegue, que ganha. Mas, a equipe dele não pode, tipo, porque normalmente pessoas do reality, elas normalmente tem uma equipe por trás delas fora do reality. Eles não podem fazer nada ou só depois que ele sai? Bom, isso é muito, assim, vou falar por fazer, por mim. Tá? Vou jogar por mim, esquecendo o que diz a lei, por mim. Se eu tenho conhecimento do artigo 19, se eu acho que aquilo está provocando a imagem da pessoa ao qual eu represento do lado de fora da casa, eu entraria na justiça, sim, mas sem pedido de indenização. A justiça pedindo para cessar aquela divulgação. Por quê? Porque entendo que não teve problema. Aí, novamente, cabe ao juiz analisando a necessidade, analisando a conveniência da decisão, analisando a oportunidade da decisão, cabe a ele olhar e falar é, tem razão, a pessoa está errada. ou é, tem razão, quem divulgou a notícia está errada, então vai ter que cessar. Eu entraria. Na lei não fala nada quem que entra, em alguns pontos a gente até sabe quem que pode entrar, mas nesse caso não fala nada quem que entra. Então, eu, como representante, como uma pessoa que está aqui fora, às vezes até com papel passado, às vezes algum dele pode deixar, não, enquanto eu estiver lá dentro e você representa os meus interesses. Então, sou representante do interesse, então eu quero fazer esse pedido. Como a lei deixa em aberto, quem pode ser, eu entraria para defender o interesse, sim, com certeza. Entendi, muito obrigado, professor. Vamos lá, então. Artigo 20. Salvo-se autorizadas, autorizadas, então, aqui nós vamos falar algo que não é autorizado, porém, pode ser autorizado, salvo ser autorizado. Ou, se necessárias, a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização de imagem de uma pessoa, poderão ser proibidas. Há seu requerimento sem prejuízo da indenização que lhe couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Vamos lá. eu, eu, professor Beto, descobri que a TV Integração está usando um áudio meu fora do contexto, quando eu falei de alguém, aquele dia que eu falei da Ana Júlia, da Toca, está usando um áudio fora do contexto e vai fazer uma matéria com aquele áudio. eu acho que aquele áudio é meu, é meu, fui eu quem falei e está totalmente fora do contexto, isso é um absurdo. Eu vou e entro com uma medida protetiva, pedindo o que? Para que não seja utilizado. Eu não quero que utilize. Por quê? a divulgação de inscritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa pode ser proibida e eu não quero. Eu não quero. Quem proíbe isso? O juiz. É automático? Claro que não. Claro que não. Ó, assim é requerimento, né, sem prejudicialização, tá, tá. O que que eu faço? Eu chego pro juiz e falo, eu sou juiz, ó, vai sair uma matéria na TV Integração que vai atingir a minha honra e a minha boa fama. Vai acabar com a minha respeitabilidade frente aos meus alunos. Então, eu não quero que passe. O que que o juiz analisa? Eu autorizei? Não. Então, X. Ela é necessária a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública? Ela é necessária para se descobrir, por exemplo, outros casos que eu possa ter feito isso? Sim, pode ser. Pode ser uma primeira denúncia de algo que é corriqueiro. Então, o juiz chega e fala, pai, vai rodar. Vai rodar e ponto final. E acabou. Isso é muito comum com político. Político tem isso demais. é pego em um esquema e aí usa o judiciário para proibir que a televisão fale de determinado esquema. Isso é muito comum. O juiz é da cabeça dele. Ele pode achar que aquilo lá é irrelevante à justiça ou à manutenção da ordem pública. Chega e fala, meus queridos, chuchu beleza, legalzinho, uhul, ó, coraçãozinho, mas vai, vai divulgar não. Vai falar não. Algumas vezes isso vem posterior. Eu não sabia que ia acontecer. Eu estou aqui em casa assistindo o jornal da hora do almoço e a comida desce a pé e me rascada na hora que eu vejo aquela reportagem. Posso? Posso. Claro que eu posso. Aí, eu falei, depende do juiz. Por que que o JM Folha de Veraba não usa a foto da pessoa, não coloca a palavra da pessoa para não ter esse risco, para não ter esse problema? Quando que eles colocam? Quando a pessoa dá uma entrevista. Aí a pessoa dá entrevista, aí o conteúdo da entrevista é do meu domínio, é meu. Aí eu tiro uma foto na hora da entrevista para usar e uso as palavras da entrevista. É diferente, é de outra forma, é de outro jeito eu pegar uma atitude e jogar, e colocar. Eu pegar um áudio vazado e jogar. É diferente isso aí. Quem garante isso? Artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que eu trouxe aqui para vocês. são invioláveis, que eu falei para vocês, não pode mexer, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Asegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, intimidade, vida privada, honra e imagem são invioláveis. Salvo se eu autorizar, pode usar, manda bala, ou, se necessárias, a justiça ou a manutenção da ordem pública. Caso contrário, é inviolável. E aqui, para deixar claro para vocês, para vocês entenderem, o que é o direito de imagem? Então, você tem uma definição bem simples, né? É a expressão exterior sensível da individualidade humana, digna de proteção jurídica. Por exemplo, sou eu, aí eu estou aqui dando aula para vocês e, de repente, a internet caiu. Alguém vai lá, printa, e usa aquilo como meme. Eu posso achar que aquilo é legal e posso até compartilhar. E, para vocês terem uma ideia, eu tenho figurinha minha que fizeram de mim. Olha a loucura. E eu, de vez em quando, uso minhas figurinhas que fizeram de mim. Agora, também, também, eu posso achar que não. Que aquilo é ofensivo e aquilo extrapola o direito que eu tenho a imagem, aquilo lá me atinge. Por isso que eu vou contra, vou com uma medida. São dois tipos de... Professor, o direito de imagem, ele é inviolável até o que mesmo? Tem alguma coisa lá que... Aqui? Asegurado, direito à indenização pelo dano material ou moral. não, é que tem um... É que... É inviolável o direito da imagem da pessoa. Mas tem alguma coisa que eu esqueci. Não, é assim. É assim. Eu estou falando de uma imagem que está me prejudicando. Tá? Ó, eu estou falando de uma imagem retrato. Que alguém que pegou minha foto e fez qualquer coisa. Alguém que pegou minha foto e me emagreceu, por favor, façam isso. Façam um boneco de voodoo meu e levem ele para a academia, por favor, estou precisando. A não ser que faça uma foto minha parecendo um baiacu. Isso aí está me prejudicando. Isso é a minha imagem retrato. Agora, é... Ah, alguém... Eu estou dando aula aqui, alguém foi lá, tirou a foto da aula e colocou no... no... no Instagram. Ai, que aula do professor, que aula chata do professor. Gente, usou uma imagem para falar uma aula chata, é mais... É a sua opinião. Eu posso ficar revoltado ou não? É a sua opinião. É uma opinião. Apesar de que tem juiz que dá ganho porque está usando uma imagem retrato. Ou também a imagem é atributo. Que é a exteriorização da personalidade, da persona da pessoa. Você também não pode ofender aquilo que é o atributo de personalidade. Então, o direito de imagem, direito à imagem da pessoa, ele tem a ver com a foto e tem a ver com o atributo. E, toda vez que eu achar que pode ter sido ofensivo o uso contra mim, eu tenho mecanismos para resguardar meu direito de imagem. Detalhe. O judiciário brasileiro só funciona se for demandado. Colocou lá, colocou que professor chato, que aula chata, que saco, pá, pá, pá. Eu fiquei puto da vida, revoltado e não procurei na justiça a correção ou qualquer coisa do direito, eu não tenho direito a nada. Por quê? porque só se a justiça for provocada. E nós vamos ver daqui logo, logo, isso também tem um tempo, tá? Não pode, não é ad eternum, não. Isso tem um tempo que eu tenho que fazer esse pedido, tem um lapso de tempo que eu tenho que fazer, não é ad eternum, não. Se eu não fizer, se eu achar, se eu não fizer nada, o que a justiça entende? Que está tudo numa boa. a justiça trabalha como se tudo ficasse numa boa. Como se tudo estivesse feliz. Por isso que ela só age se for demandada. Tá bom, né, galera? Tá jóia? Vamos ficar por aqui hoje, já vimos bastante coisa, já conversamos bastante, todo mundo escreveu presente aqui pra mim na lista, todo mundo respondeu a lista, vou fechar aqui a lista. Peraí, professor, eu não escrevi, não. Ah, tá bom. Professor, eu posso comentar uma coisa com o senhor? Claro, deve. Esses dias eu estava no Instagram e eu vi uma publicação que falava que um advogado pra provar que o juiz não lia as coisas que ele escreve, ele queria, assim, apresentava o argumento, ele escreveu uma receita de pamonha e eles não leram. Tipo, aí eu acho que eu não lembro da publicação, mas isso pode acontecer? Tipo, por que o juiz não lê? Se eu te falar que é dois mil e doze treze dois mil e doze ou dois mil e treze alguma coisa assim o Enem o Enem teve redação nota novecentos que no meio tinha receita de bolo no meio tinha escalação de time vocês acreditam que não foi zerada? Nossa! Sim, o que que acontecia? Da mesma forma que o juiz acaba não lendo porque é um texto enorme um monte de coisa aí cansa não vou ler isso aqui não eu já tomei a decisão eu já sei o que é professor não é gente que faz escreve redação imagina um professor recebe cinquenta redação fala você tem cinco dias para me entregar isso aí cinquenta redação do Enem tem muitas ali que o cara vai a letra horrorosa não estou entendendo nada eu vou dar qualquer nota para esse bicho e pronto não tem então Mariana tem sim infelizmente infelizmente mesmo tem sim tem gente que não não lê tem gente que não acompanha tem gente que não se preocupa com o que está sendo escrito tá? tem 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 demais então o que você lê não é nenhum absurdo não se acontecer ele nem imagina estava escrito em 2014 um advogado brasileiro escreveu uma receita de fama em um processo só para provar que o juiz não leria o caso e eles não leram tá vendo? o que deve ter acontecido? ele deve ter feito já alguns alguns pedidos para esse mesmo juiz né? que afinal o juiz é fixo nas comarcas então deve ter feito o pedido para esse mesmo juiz e descrito tudo bonitinho e o juiz nem moral deu para ele aí ele foi lá e resolveu mostrar que o juiz não dava moral não é porque ele era mal advogado e sim porque o juiz não se preocupava em ler pronto acabou vai tem tem isso sim tem isso sim moçada vou fechar a lista pá 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 lista fechada vamos lá para alguns recaduchos do coração quarta-feira eu vou ter uma reunião tá? e por causa disso eu não vou dar aula ao vivo quarta-feira tá? tô salvando aqui a lista de chamada por isso vocês estão vendo que eu não tô olhando pra câmera tô olhando pra tela tô salvando aqui tá? quarta-feira então quarta-feira nós vamos ter aula gravada e ela será pra quinze dias tá? não vou botar uma aula enorme pra vocês e pedir pra vocês fazer uma semana então ela vai ser pra quinze dias as notas estão fechadas né? hoje teve a recuperação quem não conseguiu fazer a recuperação me manda mensagem que nós vamos dar um jeito apesar de eu achar que tem chance de recuperar agora pra frente mas quem não conseguiu me manda que nós vamos dar um jeito tá bom? e no mais uma boa semana pra vocês como eu não vou estar aqui na quarta um bom fim eu tenho uma dúvida fala assim a gente vai ter vereado quinta-feira sexta-feira vai ter aula ou vai emendar com quinta? vocês perceberam que vocês estão tendo aula aos sábados pra quê? pra gente conseguir emendar tudo e terminar o ano ainda dentro desse ano nós começamos em março né? então nós vamos emendar todos os feriados manter o calendário normal e além de tudo nós vamos conseguir terminar esse ano então vai ser só até quarta aula né? isso obrigado ah, detalhe rapidinho quinta e sexta os professores já foram avisados que eles não podem atribuir tarefas nadinha não tem aula quinta e sexta sábado não tem aula entretanto aqueles que deram prazo pra entrega até essa data até essa data e cumpriram com sete dias pode tá? por quê? porque a entrega é até a data e cumpriu com sete dias aí pode então quem deu aula sexta passada deu até essa sexta pode quem deu aula quinta passada teve dado até essa quinta pode agora na quinta e na sexta não pode tá bom? mais alguma coisa? tem dúvida sessor já pode sair? então tá bom gente boa semana pra vocês bom feriado segunda que vem a gente se encontra de novo muito obrigada meu professor muito obrigada tchau professor meu professor tchau pra você tchau professor obrigado foi nada tchau